Era uma vez um gato xadrez Uma rua de brilhantes lá brilhei Meu balão subiu na imensidão E seguiu sem medo do bicho papão As crianças não paravam de chegar Eram tambas que nem dava pra contar Uma força diferente de repente apareceu Que o olho da cara preta se escondeu Ciranda, cirandinha, meia volta vamos dar Os ovos da galinha logo vão amarelar A dona Chica admiro o cc Ao ver o lobo mau se arrepender E o mundo vem melhor e nem aconteceu E o sonho que era doce não morreu Era uma vez um gato xadrez Uma rua de brilhantes lá brilhei Meu balão subiu na imensidão E seguiu sem medo do bicho papão As crianças não paravam de chegar Eram tantas que nem dava pra contar Uma força diferente de repente apareceu Que o olho da cara preta se escondeu Ciranda, cirandinha, meia volta vamos dar Os ovos da galinha logo vão amarelar A dona Chica admiro o cc Ao ver o lobo mau se arrepender E o mundo vem melhor e nem aconteceu E o sonho que era doce não morreu E o mundo vem melhor e nem aconteceu E o sonho que era doce não morreu O gato xadrez O gato xadrez E o dinos kits O gato xadrez O gato xadrez